E quer sequer ou quer não, nós temos que dar a mão aos comerciantes. Não só a vocês da rua direita, mas a todos os comerciantes. E é obrigação da Câmara dar a mão aos comerciantes. Agora, tem é que ter estratégia para o Conselho de São Pedro do Sul, neste caso para o comércio. Porque se não houver uma estratégia devidamente equacionada que responda àquilo que são os problemas do comércio, é evidente que andamos aqui com palavras e não passamos de palavras. Eu gostava de perceber, passado um ano e meio, qual é a estratégia da Câmara de São Pedro do Sul para o comércio de uma forma geral. E não só, para outras áreas também importantes de desenvolvimento deste Conselho. E nós não temos uma visão única. Nem duas visões não temos nenhuma. E aqui é que está o problema. Porque qualquer solução que tenha a ver com fixação de pessoas, com desenvolvimento das empresas, com captação de investimento, com emprego, passa por nós percebermos qual é o caminho que vamos seguir. E esse caminho não existe. Relativamente ao que o professor Adriano disse agora, eu devo dizer-lhe o seguinte, e para acabar com isto, se calhar o senhor de facto foi o único que teve aqui visão estratégica, mas foi só visão estratégica para uma freguesia, para Carvalhais, enquanto cá esteve, se quiser ir por aí. Porque de facto nunca olhou para o Conselho como um todo. E agora está muito preocupado com os comerciantes, com a zona industrial, mas na altura em que havia muito dinheiro, em que a conjuntura era difícil, só se preocupou com uma franja do Conselho. Doutor Pedro Moura, eu, como deve imaginar, estou aqui, estou aqui, assumindo as minhas responsabilidades, e dignificando um órgão, mas política rasteira. Acusações baixas, sem fundamento nenhum. O senhor já não é a primeira vez que faz isso, já é recorrente nisso, e eu não lhe admito isso. E eu não lhe admito isso, por uma questão de cortesia, não quero ir mais longe. Porque este tipo de insinuação é vergonhoso, está bem, é vergonhoso para alguém que está aqui, enfim, com responsabilidades políticas. Eu nunca beneficiei nem o A, nem o B, nem a freguesia C ou D. Sempre tive uma conduta correta. E há muitas freguesias neste Conselho que beneficiaram da minha ação. Se não fiz mais, ou foi porque não me deixaram, ou foi porque não tive receptividade. Ideias em todas as freguesias, inclusivamente na sua. Inclusivamente na sua. Agora, o problema não é esse. O problema é quando a gente não quer enfrentar as coisas e resolvê-las. Costumamos, como é óbvio, estar sempre a carregar problemas em cima de problemas. E quais são os problemas aqui? É pensar no passado, é olhar para o passado. Nós temos aqui para resolver os problemas do presente e equacionar o futuro. E é isso que os senhores não sabem fazer. E aí Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto